Tem venda daqui pra cima, lá que deixa essas pontas aqui, ó. Vai, essa parte aqui fica tudo aqui, vai, isso aqui vai encortar tudo e subir a ferragem pra cima. E deixar essas pontas lá em cima. É isso aí? É isso aí? Então, mas, você pegar e chamar um serralheiro bom, pra ver se dá certo. Qualquer serralheiro que faz isso aí, não. Qualquer um aí que começou ontem a fazer isso aí, ele não vai fazer. Pra fixar isso aí de acordo. Pra ficar firme, né? Ficar firme. Pode ficar fora do banco. Agora, lá em cima, não precisa pôr os arames igual, né? O arame ferpado e redondo lá. Não pode ser aquelétrica. Isto aqui é melhor do que o arame. Entendeu ou não? Essas partes aí, ó. Ficando com essas lanças aqui. Lá naquela altura lá, ó. E fica melhor isso daqui assim. E é soldado aqui a outra ferragem. E vai subir. E se nós com fio de 220 passando tudo aí, se a pessoa mexer, ele toma um choque também. E aí